Fê, vamos direto pra São Sebastião, gente, porque a Defesa Civil confirma 40 mortes no litoral norte de São Paulo. 39 são de São Sebastião e uma criança de 7 anos morreu em Ubatuba. São mais de 1.730 pessoas que estão desalojadas no momento e 766 pessoas desabrigadas. A Beatriz Manfredini tá conectada e trabalhando, fazendo um trabalho digno de muitos elogios. Bia, parabéns pela sua atuação ontem, pé no barro, ao vivo no 3 em 1 junto com a gente. Bom dia, querida. Eu quero entender quais são as atualizações aí de ontem pra hoje. Oi, Paulo. Bom dia pra você, pra todo mundo aí no Morning Show. Obrigada. A gente tem uma atualização triste, na verdade, que acaba de ser feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Nós temos agora 45 mortes no total, em decorrência dessas fortes chuvas aqui no litoral norte. 44 são aqui em São Sebastião e nós temos aquela em Ubatuba, daquela criança de 7 anos, também que a gente já contou a história aqui, que acabou falecendo em um deslizamento de terra. Pra gente entender um pouco melhor a situação, principalmente aqui de São Sebastião, a cidade que foi mais prejudicada por essas chuvas, eu tô aqui com o prefeito da cidade, Felipe Augusto, que gentilmente nos atende agora de manhã. Prefeito, bom dia. Então, esse número, ele foi atualizado agora. O que a gente pode esperar de pessoas desaparecidas? Como que é o tal trabalho de resgate neste momento? Bom dia. Infelizmente, a situação ainda é extremamente crítica. E nesse momento, confirma-se 44 óbitos aqui na cidade de São Sebastião. Quatro óbitos foram encontrados agora no bairro de Boiçucanga, aonde também nós temos operações de busca e salvamento. Essas buscas e essas operações se concentram entre os bairros de Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí, também Juquei. Então, essa foi a principal área onde a combinação de chuva, maré alta e ressaca acabaram atingindo a população e aqui essa região foi a mais atingida. Enfim, nós temos agora um momento de muita solidariedade com a entrega de quase 50 toneladas de insumos e mantimentos e uma operação integrada entre o governo do estado, o governo federal e o governo municipal. Agentes de defesa civil, corpo de bombeiro, homens do exército brasileiro, todos fazendo essas operações de busca e salvamento e também de rescaldo em todo o município. E as buscas vão continuar no decorrer de todo o dia para que nós possamos encontrar o maior número de pessoas ainda com vida. Neste momento também é importante reforçar que de Barra do Saí até a região central da cidade de São Sebastião, a estrada está liberada para quem quiser ir embora. Para acessar esses bairros, a partir do bairro de Toque Toque Grande, apenas veículos de serviço. E é muito importante que a população que está nesses bairros e que veio passar o feriado de carnaval, retornem para as suas cidades para que a gente possa aliviar a pressão sobre os serviços de água, coleta de lixo e também de atendimento médico hospitalar e a distribuição de mantimentos. Vou registrar também a importância de que essa saída seja feita com a maior brevidade possível, porque o ponto de problemas na rodovia está no bairro do Toque Toque Pequeno e esse ponto pode entrar em colapso e necessitar de intervenções mais específicas, o que vai provocar um bloqueio e que não teremos aí a previsão de liberação de novo desses veículos que estão ali presos entre Toque Toque Pequeno e Barra do Saí. A prefeitura já está disponibilizando também uma operação de ônibus urbano ponto a ponto. Então o ônibus vai vir desde Barra do Saí, nos trechos em que puder transitar com segurança, até o ponto de Toque Toque Grande. Ali as pessoas fazem o transpasse a pé, sobem em outro ônibus disponibilizado pela prefeitura de forma gratuita para que venham até a região central e aí sim possam deslocar para as suas cidades. Prefeito, então nesse momento que a estrada está liberada, seguem aqueles resgates via aeronaves, do exército, da polícia e pelo mar também? Ou então o foco agora passa a ser esse transporte mais terrestre para que essas aeronaves possam ser usadas para outro tipo de coisa? Bom, essa liberação da rodovia é apenas para os veículos de serviço que estão entrando nessas regiões do município e com foco total na saída dessas pessoas que vieram passar o feriado de carnaval. As operações aéreas e marítimas continuam com ênfase amanhã na operação organizada pela Marinha do Brasil para o embarque e desembarque de pessoas. Mas isso tudo está sendo organizado agora pelo Comitê de Crise, o Comitê que faz a gestão de todas as coordenações e a prioridade é que as pessoas que vieram passar o feriado retornem às suas casas e às suas cidades aproveitando essa janela de estrada liberada. Perfeito, os senhores comentaram um pouco que será montado um hospital de campanha, né? O objetivo é atender também psicologicamente as pessoas, só os feridos. Vocês estão trabalhando ainda com 30, 40 desaparecidos, então há uma expectativa de que seja um hospital que fique cheio, ele vai ter disponibilidade para esse grande número de pessoas? Nesse momento nós temos diversos tipos de situações. Famílias inteiras que foram a óbito, crianças que perderam os pais, mães que perderam os filhos. Então todo o suporte psicológico será dado em todas as situações. Os assistentes sociais de saúde do Governo do Estado, do Governo Municipal e também do Exército Brasileiro já estão nessas áreas e um reforço está chegando agora também. O trabalho de rescaldo das áreas que tiveram o maior problema, problemas, serão também atendidos na parte psicológica, já estão sendo atendidos na parte de saúde e agora também na parte humanitária, o Ministério do Governo Federal que cuida dos direitos humanos também está chegando aqui na cidade. E o governador Tarcísio determinou aí o suporte de toda a secretaria do governo, tanto saúde quanto desenvolvimento social, para que faça o atendimento de todas essas pessoas. Então é um trabalho coordenado pelo Comitê de Gestão de Crise para que a gente possa atuar em todas as frentes. Para a gente fechar, prefeito, claro que todo esse trabalho demanda recursos. Como está a situação da cidade? Teve liberação de recursos de 7 milhões do Governo Estadual? Virá mais recursos do Governo Federal? Qual que é o planejamento, não só para essa situação agora emergencial, mas também para frente, para reconstrução? Já tem algo nesse sentido depois da reunião de ontem com o Presidente Lula e o Governador Tarcísio? A reunião ontem coordenada pelo Presidente Lula e pelo Governador Tarcísio foi excepcional. O gesto do Presidente da República de ter vindo ao município, vindo com os seus ministros, foi fantástico. Porque permite a gente organizar com melhores recursos e apoio. E o Presidente está determinando a todos os ministros que atuem diretamente com a Prefeitura e com o Governo do Estado. A presença e a participação do Governador Tarcísio também tem sido fundamentais para a coordenação de todos esses trabalhos e atendimento à população do município e à população visitante que aqui está em função do feriado de Carnaval. Perfeito. Obrigada, Prefeito, por conversar com a gente aqui na Jovem Pan. Bom trabalho. O senhor tem bastante coisa para ser feita aqui em São Sebastião, em todo o Litoral Norte. Prefeito em conjunto com outros da região, com o Governo Estadual. A gente vai seguir, Paulo, acompanhando. Ouvimos o Prefeito Felipe Augusto. Ele agora segue, então, para os compromissos. Tem um posto de comando ali na Prefeitura aqui de São Sebastião que está ajudando ali toda essa organização do trabalho, principalmente com o Corpo de Bombeiros. As buscas seguem, né, de forma ininterrupta, de acordo com a Defesa Civil. E só para contextualizar, a gente fala aqui do Porto de São Sebastião neste momento. Aproveitar para mostrar para vocês aquele navio, um navio cinza que está atracado aqui, ele veio do Porto de Santos. Veio com entre 50 e 60 toneladas de doações. São cestas básicas e água. Então, tem um caminhão aqui de guincha puxando essas doações, são muito pesadas. Depois, essas doações são colocadas em sacos e vão para os caminhões. Aí, desses caminhões, vai ter distribuição dessas doações aqui pelo fundo municipal para a região. Então, essa distribuição vai ser feita em escolas que têm abrigos temporários em diversas escolas aqui da cidade, tanto com turistas, quanto também com moradores que acabaram ficando desabrigados. e podem ir também para outras regiões, principalmente essas mais afetadas que a gente ouviu o prefeito falar agora, Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto de São Sebastião, nos atualizando de absolutamente tudo. Eu, antes dela entrar, falei ontem, Fê. Ela estava em cima do barro, lá num bairro absolutamente carente lá de São Sebastião, mostrando imagens exclusivas aqui na programação da Jovem Pan News. Parabéns pelo seu trabalho, Biazinha. Um beijo para você. Valeu. Gente, vamos conversar um pouquinho disso. Deixa eu primeiro apresentar o nosso time. Temos a nossa queridíssima Elaine Bast aqui junto com a gente. Paulinha Nobre de volta. E a Langane hoje com a gente. Tudo bem, queridos? Tudo bem, Adriano. Agora, pelas imagens, o tempo está um pouco melhor, certo? O tempo está um pouco melhor. É o que a previsão previa. É até um pouco redundante falar sobre isso, mas a gente, primeiramente, bom dia para vocês, gente. Bom dia. Mais uma vez aqui com vocês, aqui nesse sofá maravilhoso. Você é brilhantando aqui. Ah, que isso. Vocês que é brilhantam esse programa. Enfim, assim como a previsão já havia alertado, a condição era de tempo um pouco melhor na região sudeste do país, em áreas litorâneas, especialmente no litoral norte de São Paulo. Ontem a gente havia comentado sobre isso também, sobre a passagem dessa frente fria, que ela se afastaria aqui da costa da região sudeste do país, especialmente falando também sobre o litoral norte de São Paulo. Não teríamos mais tantas instabilidades, mas tivemos chuva sim. Tivemos chuva de fraca a moderada intensidade na noite de ontem. Houve um ou outro deslizamento de terra ainda. Ainda houve alguma condição um pouco mais perigosa por conta dessa chuva, porque era justamente o que a gente alertava. Mesmo que essa chuva viesse de forma um pouco mais fraca, essa chuva era perigosa, porque tem a condição do solo encharcado, tem a condição do lamaçal, tem pessoas fazendo as buscas ali, a defesa civil, está todo mundo fazendo as buscas, buscando ali vítimas e tudo mais. Então, assim, qualquer chuva é prejudicial, é preocupante. É alerta. É alerta para a região, exato. Independente de quantos milímetros. Independente de quantos milímetros. Então, por mais que ela venha agora dessa forma mesmo, e ela deve continuar ainda nesse decorrer do mês de fevereiro, a gente acompanhou até mesmo aqui na capital paulista, ontem, a condição de chuva choveu bastante aqui durante a tarde. Então, não tem jeito. Nós estamos no verão. É o que a gente sempre comenta também. O verão é a estação que marca essas instabilidades, a forte chuva mesmo. Então, todos os dias no oritoral norte, São Sebastião, Barra do Sé, todos os dias essas regiões vão receber volumes de chuva. Mesmo que sejam em forma menor. Então, tem 20 a 30 milímetros de chuva previstos nos próximos dias. Para hoje também, para amanhã também. Aliás, um outro ponto, amanhã tem a chegada de uma nova frente fria. Ah, que isso. No litoral norte de São Paulo. Tem a chegada de um novo sistema. Esse sistema, a meteorologia, os modelos meteorológicos, não estão prevendo que esse sistema será semelhante ao sistema que aconteceu. Porque no caso, aquele sistema que a gente viu, que provocou aquela frente fria, que provocou toda essa chuvarada na região do litoral norte de São Paulo, alinhada às litorianas, até mesmo no litoral sul, essa frente fria foi mais diferenciada. Ela teve um poder maior porque ela se juntou com outros sistemas, como a gente conversou aqui ontem. Essa de amanhã, ela vem de uma forma um pouco mais costeira. Ou seja, essa anterior passou por cima mesmo do litoral norte de São Paulo e essa de agora, ela passa de forma mais costeira, mas ainda assim ela leva chuva. Com menores milímetros, sim, menores volumes, mas ela leva chuva e ela preocupa, sim, a região ali do litoral norte de São Paulo. Então, é preocupante, ainda o pessoal tem que ficar em alerta? É preocupante. Você acha que a Defesa Civil deve realmente ficar atenta a essas chuvas que vão vir agora? Deve, deve ficar. Eu acredito e tenho a completa convicção que eles estão em alerta. O que o governador do estado de São Paulo falou recentemente, falou agora cedo em entrevista ali com a Beatriz Monfredino mesmo, ele falou assim, agora o tempo abriu. Esse é o ponto. O tempo abriu, então você que precisa regressar, voltar para a capital paulista ou ir sentido à sua região, agora é o momento de você regressar, agora é o momento também da Defesa Civil, da operação seguir firme, forte, para conseguir aproveitar esse tempo firme e tudo tem que acontecer nesse tempo. E as estradas estão abrindo agora, né? Pouco a pouco. Pouco a pouco, exato. E é justamente esse tempo firme que ajuda, porque na chuva, no lamaçal, mais terra deslizando, mais terra caindo ali na região, é mais complicado ali para você conseguir conduzir essa operação toda. Então, esse tempo firme de hoje, de ontem também, de amanhã cedo, tem que ir aproveitando esses pequenos momentos para conseguir fazer essa operação funcionar. São 500 mil turistas para voltar. E temos supermercados com filas homéricas, gigantescas, as pessoas com receio de desabastecimento, a situação é muito crítica. Exatamente. A gente aqui, obviamente, do estúdio, tem uma outra análise, mas quem está lá no pé, no barro, está realmente absolutamente desesperado. É desespero, é caos, é guerra, né? E é uma guerra que você tem que lutar contra o fenômeno, né? Porque não existe, né? E não tem classes, né? E assim, Fê, não consegue sair, não tem água, falta alimento, começa a bater um desespero, né? Nessa fila, tem quem, tem o pobre, tem o rico, está todo mundo nessa mesma fila do supermercado, né? Acredito que nas redes sociais de vocês também, na minha, pelo menos, no meu Instagram, eu tenho amigas, assim, com uma ótima condição financeira em fila de supermercado, assim, saindo no Lamaçal para buscar água com o marido. Então, assim, é... Filas de cinco horas. Exato. Então, afetou todo mundo, não teve classes sociais. A gente, vamos voltar a falar um pouquinho da tragédia de São Sebastião, A tragédia envolvendo aí o litoral norte do estado, desde sábado, as fortes chuvas ocasionaram aí mais de 45 pessoas que, infelizmente, perderam a vida. Ainda há buscas na região, as pessoas estão mobilizadas, tanto a sociedade civil, quanto os governos municipal, estadual, federal, em achar essas pessoas. Nós temos aí quase 2 mil pessoas praticamente desalojadas, 766 pessoas que estão desabrigadas. A gente aqui acompanha minuto a minuto dessa verdadeira tragédia em que matou muita gente, deixou muita gente ilhada e ainda há risco de desabastecimento no local. E é por isso que a gente vai acionar agora a Beatriz Manfredini, que tem mais informações. Onde você está, Bia? Paula, eu falo agora de maresias. Antes de começar a falar por que eu estou aqui, queria fazer uma pequena correção que foi enviada para nós pela assessoria do governador Tarcísio de Freitas e também pela defesa civil. O governador conversou com a gente no Jornal da Manhã, ao vivo, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, conversou também conosco no Morning e a informação era de 45 mortes. Mas, na verdade, são 44 mortes no total, 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Então, 44 mortos, número oficial da defesa civil e entre 30 e 40 desaparecidos. Correção feita, vamos falar um pouco agora de maresias. A gente estava bem na região central de São Sebastião e até ontem a gente não conseguia chegar aqui para maresias. Para fazer esse caminho, nós passamos por Toc Toc Grande e Toc Toc Pequeno e agora chegamos aqui em maresias, mas só veículos autorizados podem acessar essa área. Então, nós estamos falando da imprensa e também de serviços do governo, da prefeitura, do corpo de bombeiros, esse tipo de serviço. De resto, as pessoas só podem sair. Então, ir rumo ao centro de São Sebastião, fazer o movimento inverso do que o que nós fizemos agora. E é por isso que a gente vê aqui atrás de mim um movimento bastante intenso de carros. Essa aqui é a Avenida da Praia, né? E a gente está vendo um trânsito, inclusive são muitos carros parados desde lá no fundo. E esse trânsito, essa cena, ela se repete por todo o trajeto. Então, voltando por Toc Toc Grande e Pequeno e chegando até o centro de São Sebastião. Isso porque a recomendação do governo não é que as pessoas aproveitem que eles conseguiram desobstruir esse pedaço de estrada e que ele está seguro e aproveitem o dia de sol e o tempo bom para saírem aqui da região. A gente está falando principalmente das pessoas que vieram a turismo, né? Quem veio aqui passar o carnaval aqui no litoral norte, em São Sebastião, este é o momento, de acordo com o governador e com a Defesa Civil, de ir embora, de voltar, então, para casa. E é esse o movimento realmente que a gente vê muito intenso nesse momento de retomada e de volta principalmente para o centro de São Sebastião. Apesar disso, Paulo, o caminho para vir até aqui, apesar do trajeto estar seguro para essas pessoas voltarem, é um caminho bastante impressionante. Nós passamos por diversos locais em que a gente via parte da pista que cedeu, víamos muitas rochas, muitas pedras no meio da pista, muita terra e em um pedaço específico em que tinha uma cachoeira que até então, de acordo com os moradores aqui, era pequena. Essa cachoeira, em volta dela, as árvores, aquela montanha cedeu aquele pedaço de terra e abriu-se uma cratera gigantesca e a água da cachoeira invade a pista, invade a estrada e cai. Então, são imagens bastante impressionantes desse trajeto que é o trajeto que a gente consegue fazer até o momento chegando aqui em Maresias. Depois disso, já passando lá para Boiçucanga, passando para Camburi, passando para Juqueí, Barra do Saí, que são os lugares mais prejudicados, aí o trajeto já fica muito difícil, mesmo quem está acessando são as forças de segurança, o corpo de bombeiros, exército e polícia. Mas o movimento, neste momento, então, é de saída dos turistas aqui, de Maresias, a gente está falando, mais saída no geral para voltar então para as casas, para o interior de São Paulo, para a capital paulista, para de onde essas pessoas estiveram, de acordo com o governador, esse é o momento. Lembrando também, Paulo, que a gente tem então esse número de 44 mortos, 1.730 desalojados, 766 desabrigados e 18 adultos foram socorridos com vida até o momento e 5 crianças. Dessas pessoas, 6 estão em estado grave, 3 estão estáveis, 2 tiveram alta e uma grávida e uma puérpera foram transferidas para outros hospitais para ter um acompanhamento mais de perto. Importante a gente dizer que a rede de energia elétrica vem sendo retomada, mais de 90% dos locais já estão com essa rede, tem alguns lugares que a Defesa Civil pediu para que a rede não seja refeita neste momento. O sinal de telefonia também melhorou no momento, mas ainda tem bastante problema com água. Aqui na região de São Sebastião tem mais de 40 caminhões tanque tentando aí ajudar nesse trabalho enquanto a Sabesp não consegue reestabelecer, tentando ajudar então no abastecimento de água de uma forma pelo menos provisória. A gente segue aqui, Paulo, de Maresias agora acompanhando esse movimento de saída. Tá aí, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini direto de Maresias, litoral norte de São Paulo, município de São Sebastião, mostrando para a gente. Coloca as imagens de novo, Fê, só para a gente poder relatar. A gente estava vendo imagens aí da Beatriz Manfredini apresentando para a gente essa fila de carros, o que mostra que as rodovias estão parcialmente aí voltando e possibilitando aí justamente as pessoas que lá estavam de sair difícil das praias. Agora... Desceram para o litoral norte nesse carnaval. É muita gente. No carnaval extremamente esperado. Obviamente que essas pessoas têm uma condição financeira muito superior a de muitas que a gente viu, inclusive, que estão sem casas e gente que mora ali, que infelizmente não vai conseguir sair. Tem para onde ir, né? As que ficaram lá, muitos não estão. Então...